salve salve galera do bf bora paquela velha trocação de tiros já vou deixando um salve os campos aí hein meu parceiro coxinha em panema esse vagabundo do fernando e aquele couro safado do surfista doidão é pô tá achando o mesmo time mano aí não dá hein mano eu ia mandar um salve aquele cara ali do clã da mal mas que nome aquele ali blood strip não sei o que o que jogando a tô jogando a casa de vocês vocês são vagabundos só joga tdm chamar para jogar uma conquista aí não vai um aí mas não vem porque é cagão meu irmão macho tinha que ser esse corno rei mano vai te lascar roubado morre desgraçado salve aí surfista doidão filme esse aí seu safado isso vagabundo dá te beck vou te pegar viu vocês estão se aproveitando porque eu tô destreinado mano a verdade é essa ui achei um trouxa olha deixa que ele é meu que eu enchei o rabo dele de bazuca deixa olha o cu não mete não filho da bíblia deixa comigo ei vagabundo toma surfista cornão e aí malandro vem cá safado toma vagabundo tá pensando o que boa e corna que eu mato é pelo chifre cumpadi ei eri cuidado velho cuidado com a ponta toda eu já torei vai me torar essa outra aí tá bem pertinho viu ó zoe toma safado vai comendo gavião real toma essa daí vai comendo gavião real aqui é o matador de corno valeu uia beleza matei esse cachorro quando eu tava falando com a guerreira aqui de casa ela deu sorte hein fica mais aqui meu amuleto ela é de lado esse vagabundo e aí boi opa opa calma aí corno opa mataram esse filho da peste mano ô cachorro valeu ele mano acho que ele deve me matar mesmo cadê esse boi aqui e cá corno fila da puta é o coxinha ô ô ô ô chiélio desgraçado não chiélio não cumpadi mas rapaz eu não tenho sossego mesmo eita coxinha velho agradece o teu chifre esse outro vagabundo aí que eu ia te pegar pela 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 ponta aqui quem era mano era ele não atira no cara cumpadi vai comendo supista cornão, segura essa daí vem cá Fernando fila da puta vem cá cabra safada puta que pariu matadorzeiro me ajude mano ô cabra de sorte esses filhos de umas éguas rapaz ô sorte onde é que esse vagabundo se enfiou mano porra velho sorte da peste mano vem cá tu te garrapa com teu chifre vem cá vem no teu rabo eita Helios é a segunda pecheirada que eu vou tacar meu parceiro e tu vai tá cortando as paradas aí né truta vamo me ajudar nós aí né mano vixi supista doidão um monte de bosta aos queixos não é meu não é meu filho doiga toma vai comendo Fernando segura essa daí o outro deve ser bem coxa o outro ok é dois mariquinhas se anda junto humm tanta raiva desse Helio ó mano vem cá cabra safado bota a cabeça aí velho vagabundo e deixa não toma vagabundo eu não te falei Fernando boi e corna que eu mato é pelo chifre compadre toma essa daí chegou atrasado hein coxinha o teu parceiro agora tá um corno com chifre cortado toma vagabundo falei que eu ia te pegar tu vai ser o próximo agora viu coxinha tu vai ser o próximo que eu vou te pegar vagabundo vai ser o próximo que eu cometo na peixeira viu Fernando aqui é assim coxinha boi e corna que morre pelo chifre viu toma ê vagabundo onde é que tu vai mano toma Helio oxe tá jogando em tocadinho né ê safado joga em tocadinho que o teu chifre tá na reta viu e aí parceiro tem algum vagabundo aí se tiver agora ele tá esse cagoso viu depois dessa chubatada que nós demos aí nele aí mano vou por aqui eita vagabundo morreu vai comendo surfista cornão surfista cornão é só jogando em tocadinho viu mano ops tem não tem não eita mano quem é esse elemento aqui compadre ele joga o bagulho aí mano joga o kit aí fida beba isso é nóis mano joga o bagulho aí cara velho chuva ouia passou um trouxa oh isso fica aí tanto bonitão ah cabra safado Eu tenho que sentir sua aproximação Problema seu Cutuca o malandro Toma, lacei nessa peste Tu é do meu time, filho da doida Tá chapado, compadre Foi que tu usou, mano? Só cachaça Opa, pra cá tem Pra cá tem, vamos lá, vamos lá, vamos acolchar Vamos acolchar Vamos acolchar esses erruelos aí, compadre Os queixou Filho da peste de sorte, rapaz Não morrer esse filho da bêbada, mano É, meu parceiro Galeano agora se superou, hein, mano Pegamos ali O chifre ali do Fernando E toramos no meio, falta só agora a gara do coxinha Mas o coxinha é questão de tempo Gavião Real Também levou a dele, hein, mano Gavião Real também levou uma facada na gara Estupendo Tchau, tchau.